Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa série Crash Bandicoot 3 Warpets. E hoje, nós já passamos dessas fases do outro vídeo, a 17, a 18, a 19, e agora vamos na 16 e na 20. Eu vou primeiro na 20, pra poder pegar a gema azul, fase Tomb Raider. Oh, Crash Bandicoot 3 Warpets, eu vou te ensinar uma aula, bom, eu fiz algumas modificações para o último vídeo, então, volta, eu vou te ensinar uma aula. Pois é, pega a gema cinza, tem que quebrar todas as caixas, e a gema azul é no esquema daquela plataforma que só aparece quando você chega sem morrer. Então, tem que ir com o maior cuidado. Essa água, se você ficar embaixo dela, quando ela estiver no nível alto, você morre com e sem máscara. Com e sem máscara é morte instantânea, se você ficar com a água cobrindo o Crash completamente. Esse nível pode dar rasteira, aqui já vamos logo para o bônus. E aqui, antes de você ativar o ponto de exclamação, você vai aqui para quebrar a caixa. Aqui, do contrário, se você ativar assim, antes você não ia conseguir. Aqui, é só um pulinho para quebrar as caixas. Cinco pulos em uma dessas caixas para quebrar. Essas caixas mais resistentes. Aqui, se você quiser, você pode pegar a vida ali, antes de ativar aquela ponta de exclamação, porque vai surgir nitros. Mas eu prefiro não pegar. Pronto, aí você pide esse meu TNT para destruir o resto das caixas. Espera elas explodirem, para poder sair do bônus depois. Pronto. E agora vamos continuar. Sem morrer. Nessa parte da água, eu gosto de ir mais safe mesmo, sem muita pressa. Vou pegar as caixas. Opa, quase que eu vacilo. Pronto. 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 Chegamos na plataforma. Agora eu posso morrer à vontade. Aí vamos encarar o caminho mais difícil. Com calma. Pronto. 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 Opa. Agora me deu um medo. Plalco. Cuidado para o Ballock não me empurrar. Michel tem os nitros. Depois disso tem um buraco, se não me engano. É meio difícil de ver os buracos Eu acho Se ela é mais complicada Subi logo Opa Faz que eu perca carona Pronto Peguei a gema azul Aí a gente perde uma vida Pra poder pegar outra gema Que é o das caixas Ativar logo essa caixa A gente dá uma Água subir Acho que dava até De eu ter ido nas escadas Mas deixa Disse que eu tô querendo ir mais safe O cristal Acho que aqui também dá uma forte ida Opa E uma hora Checkpoints Caraca Arrastei na diagonal Dei rasteira na diagonal Acho que eu vou ir pra cima mesmo Assim Não é seguro Pronto Pronto Tá aí Mesmo em cima do inimigo Pera A água subir de novo Pra eu abrir a porta E aí E aí Acho que dá tempo que eu quero quebrar as caixas Dei Aí Pronto Peguei mais uma gema E Quase 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 complexa Falta a relíquia Mas como eu sempre digo Eu vou pegar só depois Pronto Agora eu vou na fase 16 Que é a esfínxenator Deixei essa para depois Porque Uma das gemas cinzas Eu preciso da Da gema Azul Para pegar Espantei a vida Aqui tinha trollagem De De ter as caixas Na direção da tela Indo pela esquerda Você vai pegar Algumas vidas extras Mas pela direita Tem as caixas Então eu vou Pelo caminho direito mesmo Aqui a máscara Dá-me com essas Destacas Hoje pegou Foi esquisito Isso Checkpoint Opa Dá-me com as destacas É Não foi dessa vez Vou tomar cuidado Ou não Ou então Posso pegar o atalho Na diagonal Assim Deu certo E ainda aí morre Se o que eu fiz É bom para cortar Tempo Se você tiver Pegando a relíquia Opa Cuidado aqui Porra Eu ia pegando Aqui não Vou pegar as caixas agora Porque eu vou pegar A plataforma Já Plataforma azul Para irmos em busca De uma das gemas Aí aqui É uma parte Que só tem esse piche Que é escorregadio Então se fosse o gelo Não pegue o checkpoint Senão você aí Não vai poder voltar Para a fase E pegar outra gemas De quebrar as caixas Então é preferível Não pegar Só indo por cuidado Não é tão difícil Quanto aparenta E aqui Ah tem a porta Só essa parte Que é meu trovador Que é fácil Da pessoa vassuar Pronto Agora é só morrer E continuar O caminho normal Da fase Agora sim Vamos quebrar as caixas Quarenta e seis Que foi isso Vamos lá Falta o bônus também Mas é mais pra frente É aqui Aqui é o cristal E vamos para o bônus Vamos pisar no TNT Pra explodir seis caixas Não falta uma Nossa Estranho Como os TNTs estão aí próximos Deveria ter explodido Todos né Aqui você tem que ir aqui em cima Logo Pra poder quebrar essa de cima E sair logo de perto Pra não sofrer a explosão Se quiser pegar a vida Não pisar nesse TNT Agora Vai por cima assim Aí depois de pegar Se você quiser É claro Você pisar nesse TNTs E aqui Aqui é simples Pronto Só testa essas duas caixas Espere explodir antes de pisar na plataforma E pronto Bônus completo Vamos continuar Os macacos chatos E se explorar todas as caixas mesmo É lógico que vai se fazer Tô bem pertinho No final da fase Percebi só pelo número de caixas Aí acerta isso aqui Pra explodir os mitos E pronto Mais uma fase completa Quer dizer Só falta a relíquia Mas já tô cansado de dizer isso Agora vai ser o Boss Que é o Engine O velho conhecido do Crash 2 Que está de volta Vamos lá Aqui O mesmo esquema do avião Só que você controla a nave E o objetivo aqui É acertar as partes Que estão brilhando em amarelo No robô Aí tem esse pontozinho no meio Tem os mísseis nos ombros dele E tem essa metralhadora Só que diferente do avião Nesse tem mira Imagina se não tivesse Consegui alvejar um até agora Acertar as partes Que estão brilhando em amarelo Então acertei uma metralhadora Acertei um Lens a missil do ombro Opa Acertei outra metralhadora Pronto Agora é a segunda parte Sim, tem duas partes E agora são sete alvos para acertar Quatro lança-mísseis em cima Um e dois atiradores de raio De uns lados E um alvo embaixo Que atira Tipo uma pedra Que se encostar em você E você leva muito dama Aí tem esses raio rosto Para você desviar E para evitar que ele tire o dado A parte de baixo Você tem que atirar muito Opa E é recomendado Porque se aquilo encostar em você Você leva muito dama Ah, vocês tem a parte de baixo Acertei a parte do lado Ainda não acertou É isso Para acertar isso aqui Ah, não consegui Acertando o lado Acertei do outro Pronto Vai faltar uma parte E acabou E nós conseguimos A bazuca A bazuca você usa Segurando o L2 Paz É engraçado Como a história Repeatse Se repete E ainda A engine Deveja E O 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 Então, o fim está em frente. Arte mais cinco cristais e novamente você terá foiled o meu plano. Ou será que você? Pois é, o básico não dá pra usar nesse canto aqui pra eu demonstrar, então eu só vou demonstrar no próximo vídeo. Onde eu vou pro próximo mundo aqui, que é o mundo mais futurista. Vamos ver quais as fases que eu for. Essa eu posso pegar tudo, essa também e essa também. Então vou essas três fases no próximo vídeo. Então é isso, povo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, caso eu goste do conteúdo dele. Pois bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima.